É rapaziada, e de repente decidiram acabar com o futebol. Os bagres tinham um plano pra arruinar o futebol. O MP de Goiás, o Ministério Público do Estado de Goiás, começou uma caçada incansável depois da denúncia do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, que fez a primeira denúncia, depois daí acarretou em um efeito dominó gigantesco uma reação em cadeia, que desencadeou em vários outros nomes que estavam envolvidos em manipulação de apostas. Não é novidade que o futebol não é um meio tão honesto quanto parece, né? É pregado a honestidade no meio do futebol, mas no mundo inteiro existem vários casos de manipulação de resultado, manipulação de jogos, e agora temos aí a manipulação de apostas. inclusive aqui no Brasil, em 2005, né? Quem não se lembra do caso do Edilson Pereira, né? Árbio que manipulou alguns jogos no Campeonato Brasileiro de 2005. Voltando pra 2023, os jogadores investigados, a cada nome que aparece, aparecem mais nomes vinculados, aparecem mais jogadores. E o que a gente sempre teme é que apareça um jogador vinculado ao time que a gente torce. No caso, o Goiás Esporte Clube, e apareceu. Aqui não é comprovado, os nomes não estão sendo investigados, mas eles apareceram em nomes, bilhetes, prints de conversa, mencionando esses jogadores que jogaram no Goiás. E tem jogador que já foi até noticiado que ele seria afastado do time. Esses jogadores, eles não estão no Goiás, eles estão em outros times, né? Mas os jogos aconteceram em 2022, e ali são jogadores que até eram importantes para o time. O Dada Belmonte, que apareceu em um print do Eduardo Bauerman, né? Do Santos, que no jogo contra o Fluminense, o Dada Belmonte seria expulso. E ele foi, de fato, expulso, né? Em dois lances infantis, né? Ele provocava o Paulo Henrique Ganso a todo momento, levou os dois cartões amarelos e foi expulso. Olha só, você viu claramente ali o Jonarius fazendo o número dois para o Ganso. Por quê? Porque o Ganso... Matheus Martins, Samuel Xavier, pegada no Ganso, o Fluminense leva a vantagem. Traz, não tirou a bola de campo, não. E vem aí, Capão Vermelho para o Dada Belmonte. Expulso o Dada Belmonte. Pergou o Ganso. Temos aí também o nome do Sávio, que teria recebido aí cerca de 70 mil reais para tomar um cartão amarelo no jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista. jogo que o Sávio, ele tomou o terceiro cartão amarelo. Nós estávamos fazendo a live do jogo, reagimos a isso, né? Que era um cartão bobo, por reclamação. E ele tomou o terceiro cartão amarelo, que tirou ele do jogo contra o Botafogo. E a gente, naquele momento, culpou a arbitragem. Mal sabia a gente que o Sávio estava mal intencionado, recebendo para tomar aquele cartão amarelo. O próprio Sávio tem lances duvidosos com a camisa do Goiás no ano de 22. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O jogo Goiás e Havaí na Serrinha. Cara, aquilo lá foi bizonho, foi bizarro. Foram dois cartões amarelos em seguida do jogador. Aqui eu não estou fazendo uma denúncia, eu estou apontando algo infantil que possa ser semelhante aos casos de cartões amarelos que são manipulados por apostadores. Nesse jogo contra o Havaí, ele tomou um cartão amarelo. O Jair Ventura, técnico do Goiás na época, preparou a substituição, chamou o Hugo, o lateral esquerdo de reserva do momento. E o Sávio faz uma falta infantil na beira, na linha de fundo, puxando o jogador do Havaí e recebe o segundo amarelo. E ele é expulso. Como agora nós, torcedores, vamos confiar nos jogadores que vestem a camisa dos nossos times. E por último, apareceu aí o nome do Auremir. Nome do Auremir em uma das conversas que poderia receber, tentaram aliciar o Auremir. Ao que parece, ele não aceitou pelos pinches da conversa, que foi negado, que era off. Os apostadores no grupo deles, as operações dele, colocam lá que foi off para o Auremir. Então, aqui, o futebol, o esporte que a gente ama, a gente vê aí jogadores que estão prejudicando os nossos times e a gente nem imagina. Às vezes a gente culpa uma arbitragem, mas é um jogador mal intencionado que está recebendo para poder tomar um cartão amarelo, um cartão vermelho. Se você está revoltado assim como eu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. E o que mais revolta, talvez a mim, a você que está assistindo esse vídeo, quem nunca teve o sonho de ser jogador de futebol? Jogaram na Série A, que seja uma Série B, mas estar ali jogando, fazendo uma coisa que gosta. Todos os apaixonados por futebol, eu tenho certeza que já tiveram esse sonho. E quem teve o sonho está jogando fora esse sonho, está jogando fora essa oportunidade de vestir grandes camisas. Tem jogadores que vestiram camisas grandes, como a do Goiás, Fluminense, Santos, Atlético Paranaense, jogadores jovens, jogadores que tinham aí grande carreira a seguir ainda, poderiam conquistar várias coisas, se corrompendo. Por, posso dizer que migalhas, 30 mil, 50 mil reais, que é muito menos que o que eles ganham nesses times. Muito menos. O Dada Belmonte jogava na Água Santa, jogava no interior de São Paulo, veio para o Goiás, jogou uma Série B, jogou uma Série A, foi comprado pelo América, foi comprado pelo América agora, mais de 3 milhões de reais. E o América vai ficar no prejuízo, se comprovar as acusações. O jogador prejudica o time que acreditou nele. Agora eu te pergunto, torcedor do Goiás, nós aqui, até aqui em Sintonia, nós falamos, não, pode pagar a multa do Dada Belmonte, jogador importante de 2022, que ele fique aqui no Goiás. Na negociação, a cobrança foi um pouco exorbitante e não teve negócio. Mas imagina se o Goiás faz um investimento e compra esse jogador. O Goiás ficaria no prejuízo. Ficaria no prejuízo. Imagina se a gente vai lá e pede para a diretoria pagar a multa do Sábio. Imagina, o Sábio recebeu 70 mil reais, tem a planilhezinha. Se comprovaram as acusações, ele prejudicou o time. Prejudicou o time em um jogo. Tomou o amarelo em um jogo, no qual era o terceiro cartão amarelo dele. Ele ficaria suspenso no próximo jogo. Ele não pensou no time em nenhum momento. Ele não pensou no time em nenhum momento. Nós jogamos contra o Botafogo com vários desfalques, pensando que a arbitragem tinha jogado contra o Goiás. E era o próprio jogador jogando contra ele mesmo e contra o time. E aqui fica a revolta com o torcedor. Sobre isso, tudo que está acontecendo agora. E mais coisas vão acontecer. Não me estranha se se confirmar que os times podem entrar e pedir a paralisação do futebol brasileiro. Porque, pensa o seguinte, é como se fosse a pandemia, só que no mundo do futebol. Porque é um vírus. Você não sabe quem é. Você não sabe quem pode ser o jogador que ali tomou um cartão amarelo proposital. O jogador que é o seu ídolo, o seu ícone, a sua referência. Isso vale não é só para o nosso torcedor do Goiazão. É para qualquer torcedor, para qualquer time. A gente não sabe onde está. A investigação vai encontrar mais jogadores. E a gente vai se decepcionar mais vezes ainda com jogadores que podem estar jogando no Goiás atualmente, que já jogaram no Goiás ano passado. Às vezes e até resultados importantes que foram deixados de lado por conta da ganância do ser humano. Da ganância em querer ganhar mais. Que se corromperam. A gente vive num mundo tão politizado onde se debate, se degladia sobre questão de honestidade, corrupção. A gente cobra tanto o fim da corrupção no Brasil. E a corrupção está em todo lugar. Até desanima a gente. Desanima quem cria conteúdo. Desanima quem vai nos estádios. Isso aqui é só um desabafo. Espero que a investigação consiga tirar todos esses canalhas, esses bandidos do futebol em breve. Tomara que todos sejam acusados e todos sejam banidos do esporte. Porque não tem perdão. Porque nós, torcedores, podemos até perdoar. Mas se eles estiverem no futebol, eles podem fazer a mesma coisa novamente. E quem sabe já não estejam fazendo. O Marlon, lateral esquerdo do América, que está sendo investigado. Ele fez um gol contra, de maneira bizarra, no último domingo. No jogo América-Cuiabá. O América vencendo o jogo. Imagina esse tipo de jogador no elenco do seu time. E eu quero ouvir de você, torcedor. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha dessa operação que está aí, cada dia mais avançando e cada dia surgindo mais nomes que vêm nos decepcionando cada vez mais. Então, agradeço a você que viu esse vídeo. A quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa-Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás.